Lá funde de broadsheets Diretamente os estados de Manona Traga a caneta e o paper Vocês não estão preparados Já te traduz a receita Farmácia de um pito, Nego Yolomela Farmácia de beets, maniga Yolomela Oani o rera mutaka Estudio no chocolate Farmácia de beets, maniga No chocolate Oani o rera mutaka Tembo yantalaka wiba Gaguma gosheko tolo tolo uiba Estudio preparado na farmácia de beets, Oani com o goleza Oani no cala na eskundi moza Indo Romania Farmácia de beets, Eroko Moro Estudio, Yohwani, Wani, Wani, Wani Adahimintuela na leantuela, Wani, Wani, Wani Vos convido os meus prados, meus niggas Vem aqui, cantar os vossos beats Na farmácia de beets, quando a gente viu com receitas Seba beats, receba todos os ritmos Yolomela Farmácia de beets, maniga Yolomela Oani o rera mutaka Estudio no chocolate Farmácia de beets, maniga No chocolate Oani o rera mutaka Farmácia de beets, grava e bem Estudio, farmácia de beets, dono de bombita Verdadeiro e não da mafia Bete aqui, sombato, coça, coça, repompaquia Pena o que comenta, repita o que é na paquia É daqui que a gente vive De pouco a pouco mau em mão, a gente sobrevive Calomido, sacerdote, o la fim de produzir Mefise musumbo beat, emprote, mozambique Hey, mo chamada Nawe podata Usnika shakere, saber que canta Farmácia de beets, na shinene Ministra da muzika Nakina kwako akawira Farmácia de beets, marina Atataka na hutu nluiha Etwila angnala trulela truayo Yolomela Farmácia de beets, maniga Yolomela Oni warera mutaka Utilita no chukula Farmácia de beets, maniga No chukula Oni warera mutaka Na Farmácia dupi, tiwani mweneni Lafindi de brota, shona anope la goma Esudu pepe la duheri na kalayela Mapelo tuela mwege pakao manona Hana manulu pala natuwe leokomela Mogiwa Wani mone, amuti akawani wipe Wani mone, Esudu wila Yolomela Anine muna venya wepize fila nova Tonne sikrika ki Miwa Farmácia de beets, kahie na simtumia Mi rebeno, kame stodio mas kenti Stodio mas agravadora Lafindi de brota music Una venya ro Kifela nyo Lafindi de brota music Estudio preparado na Farmácia de Beets, migas Estudio olomela Farmácia de beets, maniga Yolomela Wani o orera mutaka Estudio no juku hula Farmácia de beets, maniga No juku hula Wani o orera mutaka Estudio no mela Farmácia de beets, maniga Yolomela Wani o orera mutaka Estudio no juku hula Farmácia de beets, maniga No Tupu, Wani Morera Muziaka